Hoje é dia de explorar um oceano super realista lotado de peixes e tubarões gigantescos. Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a Death in the Water 2, ou Morte na Água 2, que é um jogo, mano, que você explora um oceano super realista e precisa eliminar peixes e tubarões gigantescos. Bora no treinamento, eu sei que vocês gostam demais desse tipo de jogo, eu também. Bora lá! Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá! Olha que realista, mano! Seguinte, segure que para abrir a roda de armas. Beleza, tá, eu tenho só uma arma. Segure espaço para nadar para a superfície, beleza, mas não quero nadar. Olha isso, cara! Um peixe-leão, olha que lindo, mano! Cara, o gráfico desse jogo é perfeito. Olha isso. Segure shift para nadar mais rápido. Olha o tubarãozão, manos! Ali, ó, objetivos. Mate 10 peixes-leão. Aí, ó! Atirou! Uia! Caraca, que dó! Que dózinha! Aí, tem tempo, tem que ser super rápido. Calma, mas tem dois? Caraca, tem que ser super rápido. Que dózinha! Perfurado pelo arpão. Nossa, olha o tubarão, mano! Será que eles me eliminam? Nossa, olha que realista, que lindo, galera! Eu amo esse tipo de jogo e é sempre um prazer jogar, galera. É sempre um prazer. Para mim, esse tipo de jogo no canal são os perfeitos. Falta 5 e tá acabando o tempo, tem que ser rápido. Será que eles estão por aqui? Cara, parece muito feed, hein, de growfish, só que o gráfico é melhor ainda. Olha que lindo, olha o tanto de peixe. Sumiram tudo. Ó, super camuflado, levou. Falta 4. Mais um ali. Tá facinho achar, né? Beleza, falta 3. Olha os peixes que lindos, galera. Mano, cadê esses caras? Eles são super camuflados. Esse ambiente é perfeito pra eles. Ali, um. Boa, boa, boa. Chegou perto de longe, ó. Vamos ver. Acertei, falta só mais um. Não, mais dois ainda, lascou. Caraca, os tubarões vêm e devoram eles. Pouco os tubarões são meio cegos, né? Eles não tão me enxergando, ó. Acertei, falta só mais um. E o tempo tá acabando. Olha uma moreia. Olha que linda, mano. Galera, é massa que eu sei o nome de todos os peixes porque eu jogo filha de growfish, né? Tá acabando o tempo e eu não acho o outro peixe leão. Se eu não achar, eu vou ter que começar o treinamento de novo. Ah, lá o bichão ali. E deu bem na cabeça. Eliminado o tempo de 1 minuto e 39. Nossa, pegue o tanque de oxigênio. Onde tá o tanque de... Mano, caraca, a more... Olha, acertei na moreia. Caraca, mano, a moreia é maior que um tubarão? Como assim? Ah, é ali, ó. Vamos pegar o tanque de oxigênio. Galera, eu tô de cara que a moreia é maior que um tubarão. Isso eu não sabia, não. Lá pelo Feed and Grow Fish não dá pra saber isso. Ou esses tubarões são muito pequenos ou esse jogo aqui, sei lá. Caraca, aperta aí. Segurou. Vestir o tanque de oxigênio. O que eu preciso fazer? Mano, olha essa moreia. Será que dá pra eliminar ela? Eliminei. E, rapaz, colete 3 itens do baú de tesouros. E onde tá o baú de tesouros? Agora eu preciso achar um baú de tesouros que eu não tenho nem ideia onde que tá. Ah, tem ali, ó. É só seguir ali, ó. Calma. Ali em cima tá mostrando... Nossa, entrei numa caverna doidona agora aqui. Calma, vou ter que sair. Ó o baú. É só subir aqui, ó. Não, mano, eu tô na... O que é isso, velho? Aqui é o baú, manos. Não consigo descer? Boa! Caraca, o baú super escondido. Achei. Aperta aí. Segura. Bora coletar os itens do baú do tesouro. O que que tem? Cálice de... Caraca, achei um tesouro mesmo. Até uma caveira de ouro. Achei coisa pra caramba. Usamos o tesouro para comprar coisas. Beleza, então eu uso o tesouro, vendo ouro e compro coisas. Treinamento completo. Legal demais. Treinamento completo. Boa demais. Seguinte, bora continuar e vamos começar o jogo de verdade, galera. Agora começou o jogo. Tem que achar baús do tesouro. É... Beleza. Ia, rapaz. Ele é um tubarãozão? Que tubarão que é esse? Caraca, eu não li o nome. Tadinho, mano. Olha que bonito, galera. Eu tenho que fazer eliminar tubarões? Eu não entendi, mano. Será que eu posso descer pra cá? Você é louco? O oceano é gigantesco. Nossa, mano. Esqueleto de dinossauro. Sabe o meu objetivo é... Eliminar tubarões, galera? Eu acho que não é isso, não, hein? Não tô entendendo é nada. Tá, eliminei. Tubarão galha preta. Ah, no Feeding Girlfish, esse tubarão é pequenininho. Ah lá, ó. Tem que seguir o tesouro. Ah, mano. Isso é fácil. Será que tá por aqui os tesouros? Que isso, cara? Que medo. Tá dando medo esse jogo, mano. Tá dando medo, sim. Joguinho tá dando. É medo, galera. Ah, aqui, ó. Eu tinha que achar esse navio nafragado. Beleza. Ah, deve tá aqui, né? Nossa! Acerta! Caraca, que moreia louca. Caraca, uma moreia rajadona, mano. Quero eliminar ela. Carrega logo. Enquia leopardo. Que loucão, mano. Tá, achei os destroços do navio. Achei. Bom demais. Mano, eu tenho que ficar de olho sempre no meu oxigênio. Olha lá, ó. Tá quase acabando o oxigênio, mano. Quero ver eu voltar pra pegar esse oxigênio. Tem que ser rapidão. Respira devagar, cara. Aqui, ó. Mais um. Ih, esse tá... Ih, tá trancado. E agora? Será que é de boa? Vixe, mas tá trancado. Mas tava podre, ó. Mas tava podre, a tranca. Isso sim. Caraca, olha as moreia, mano. Não é moreia, né? Olha o tamanho da sanguinha. Que loucura. Ih, moleque. Louco. Sai, bicho doido. Nossa, eu vou morrer, mano. Ai, meu Deus. Foge. Caraca, moreia ataca mesmo. Nossa, eu tô sem vida nenhuma. Eu tenho que voltar a pegar o oxigênio. Não vai dar, não. Aqui, achei. Que isso? Abre, 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 abre. Ah, peguei munição. Boa demais. Legal. Tá pra cá. Tem que ser rápido, velho. Tem que ser super rápido. Ah, passou. Então tá por aqui. Tô aprendendo a mexer com a bússola, galera. Nossa, vai acabar o meu oxigênio e eu vou morrer. Mano, eu vou buscar o oxigênio. Não tem como. Eu tenho que ser rapidão e buscar o oxigênio. Senão eu vou morrer e não vou... Aqui é o oxigênio e não vou conseguir completar a missão. Rapidão. Ó, o oxigênio tá acabando. Eu venho aqui e troco. Ah, de boa, cara. Eu tô super desesperado, mas não é pra ser tão desesperado assim, não. Tá, eu tenho que entrar aqui porque tem um baú por aqui. Tô aprendendo agora a mexer nesse... Nessa bússola. Olha, bicho. Caraca, que medo. Mano, cadê? Cara, eu não acho o baú. Cadê o baú? Aqui. Tá fora, louco. Vai embora, bicho louco. Aqui, mano. Rapidão, rapidão, rapidão. Ah, tá rapidinho o ouro. Beleza. Oh, morto por uma enguinha leopardo. Mano, bem da hora que eu consegui pegar o baú. Ah, não. Eu tenho que tentar de novo? Puts, mano. Tá, eu sei que é só seguir ali, né? Vamos seguindo. Ih, tem que pegar tudo de novo. Então vamos pegando rapidão. Enquanto isso, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem que ver que vai estar aquela enguinha aqui? Sai fora, enguinha, sua doidona. Mata o peixe palhaço. Mata o peixe palhaço, não. O leopardo. Olha a enguinha doidona. Sai fora, enguinha doidona. Tá, o que eu preciso fazer agora? Sai fora. O que eu preciso fazer agora, galera? Meu Deus. Será que eu tenho que matar mais bicho? Tá, liberou um negocinho. Eu pego aqui? Olha. Ixi, mano. Ih, tubarão. Nossa, lascou. Vezes dois. Quando eu dou na cabeça, é vezes dois. Vai que eu tô eliminando esses peixes, velho? Eu entendi o que que tem que fazer. Olha, quando eu dar na cabeça, elimina de primeira. Ah, cara. Ó, quando eu dar na cabeça assim, elimina de primeira. E errei. Puts. Rápido, carrega. Rápido, carrega. E dá na cabeça. Não eliminei, vixi. Nossa, ele tá me atacando. Nossa, não eliminei. Tô sem vida. Errei. Ah, socorro, mano. Eliminei. Boa. Nossa, tô sem vida. Como que faz pra usar o kit? Calma. Kit, kit, kit. Não sei usar. Manos, eu não sei usar o kit de sobrevivência. Era dos... Ah, consegui. Olha só, era isso. Então eu tinha que eliminar todos o... Consegui, eu acho, com um número de pontuação. Que legal, galera. Que joguinho massa. Tô gostando demais. Iniciar próximo mergulho. Os olhos negros das sereias eram como poças da escuridão, atraindo-nos com sua beleza misteriosa. A pele pálida, esticada sobre os ossos, fazia com que parecessem quase de outro mundo. Ah, não, velho. Se for, apareceu umas sereias que eu vi no trailer. Use esse mergulho para familiarizar-se com a área fora das cavernas, abaixo do Recife. Esse jogo é difícil pra caramba, cara. Bora lá, bora continuar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Caça a tubarões. Caça a tubarões é a nossa palavra secreta. Porque, mano, é mó legal esse jogo, velho. A gente vai caçando os tubarões. E é assustador. Dá um medo do caramba. Olha essas enguias. Cara, eu acho que eu tenho que entrar nessa... Ih, vou ter que matar. Caraca, é difícil eliminar com um tiro só. É difícil pra caramba, cara. Eu tenho que vir aqui nessas cavernas. Porque eu preciso explorar as cavernas do oceano. Só que eu tenho que tomar cuidado pra não me perder muito, não. Eu não posso me perder. Ó, achei umas munições. Bora pegar. Beleza. Peguei cinco munições. E vamos seguindo. Sai fora, tubarão. Esse tubarão que eu vou vendo, eu vou eliminando, galera. Ó, tem munição ali. Deixa um pouquinho. Aqui tem o negócio do oxigênio. E aqui tem o tesouro. Beleza. Cara, eu acho que esse jogo aqui a gente tem que ir pegando os tesouros mesmo, né? Ô, bichão. Sai fora, rapaz. Beleza. Nossa. Cara, eu tenho mais medo dessas enguias do que dos tubarões. Vocês acreditam nisso? Caraca, demora pra carregar. Demora demais pra carregar a arma. Eu tenho mais medo das enguias do que dos tubarões. Provavelmente... Provavelmente... Cara, vou pegar o oxigênio. Provavelmente o baú tá pra cá. Sai fora, peixe-leão. Seu doidão. E é pra cá. Bora, mano. Confuso. Que isso? Mate todas as criaturas possuídas. Ô, louco. Você tá louco, mano? Criaturas possuídas? Como assim? Calma, calma, calma. Que medo. Que criatura possuída, mano. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Lascou. Nossa. Socorro. Socorro, socorro. Cara, todas as criaturas possuídas? Não tô entendendo. Que isso, cara? Vou morrer. Ai. Vai, vai, vai. Carrega logo, seu besta. Ai. Socorro. Que jogo difícil. Ai. Feu. Nossa, eu tô sem bala. Bala não. Sem arpão. Sei lá o que que é isso. Galera, esse jogo dá um medo do caramba. Esse jogo dá muito medo. Consegui. Mergulho 2 completo. Era só isso? Então, consegui. Boa demais. Infelizmente, eu consegui pegar só um tesouro. Então, agora que eu tô começando a entender o jogo. Eu preciso, no tempo, ir pegando os baús de tesouro. Daí, quando pede, eu preciso eliminar todas as criaturas, mano. Que jogo legal, ele promete demais. Então, se você gostou deste vídeo, madeirão, e quer que eu continue essa série do superjogo Morte no Oceano. Cara, tô muito ansioso pra continuar a jogar. Deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu. Tchau.